Salve pessoal, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Continuamos com vídeos inéditos nesta terça-feira e o destaque agora é automobilismo nacional, com a Stoacar voltando ao palco tradicionalíssimo. O Ortódromo do Tarumã envia a mão na Grande Porto Alegre, a pista que sediou inclusive a primeira prova da história da categoria, lá se vão 45 temporadas e 44 anos, desde o dia 22 de abril de 1979 e a Stoac começou mais ou menos nessa mesma data, a temporada 2023, retorna, faz um déjà-vu às suas origens, colocando agora os modernos modelos, com a roupagem dos carros Toyota, Corolla e Chevrolet Cruze na pista gaúcha do Tarumã. A gente está com imagens das duas corridas do fim de semana e a gente, claro, também não pode deixar de homenagear o aniversariante desta terça-feira, o Rubens Barrichello, que está completando 51 anos de idade, é o atual campeão da Stoacar, corre com uma gana de garoto, é impressionante como o Rubens tem uma vitalidade e um brilho no olhar animais, até falei isso pessoalmente para ele, quando eu estive em Interlagos ano passado. Acompanhando a decisão da temporada 2022, eu perguntei para ele, cara, de onde é que você tira esse brilho no olhar? Como é que você ainda tem essa gana, esse tesão para guiar um carro de corrida? E ele respondeu falando dos filhos, falando da alegria que é compartilhar pista com os filhos, embora o Dudu Barrichello tivesse sido alijado de competir nesse final de semana por conta de um acidente, claro que a gente vai falar disso também nesse vídeo. É claro que o Dudu não sofreu nada, tá gente? O carro é que teve danos, não pôde ser recuperado há tempo, mas enfim. Mas o Rubens é uma figura, eu diria que hoje ele está de bem consigo mesmo, está de bem com todo mundo, fez as pazes com muita coisa. Eu acho que também a imprensa parou de pegar no pé dele, isso é um ponto favorável. Acho que as críticas foram se dissipando com o passar do tempo e o próprio público brasileiro reconheceu no Rubens um dos grandes talentos que a gente tem. O Brasil foi um celeiro, e ainda é, de grandes pilotos. Mas o Rubens talvez tenha sido disparado o mais injustiçado de todos. Então, quando a gente vê um cara como ele, ganhando um campeonato e ganhando corridas, com o mesmo tesão e a mesma energia, daquele menino que começou no kart, que teve patrocínio de um externato, que era onde ele estudava, de Elvira Brandão, do Alô Brasil, do supermercado do Alô Brasil, e depois da Arisco e tantas empresas que o apoiaram ao longo de sua carreira, é admirável a força do Barriqueno, é admirável a pujança dele. A gente regula a idade, eu tenho 52 anos, o Rubens 51, e o Rubens me impressiona muito. Então, me dá a certeza de que realmente os 50 são os novos 30. É pena que algumas pessoas não entendem isso. É pena que a mídia não entenda isso. É pena que as pessoas não deem valor que exista um etarismo. Não no automobilismo. No automobilismo, o que a gente tem visto é uma valorização dos pilotos mais velhos. E a gente vê o Alonso hoje, com 40 anos, com uma garra com tesão incríveis. O Barrichello, com 40 anos, com uma garra com tesão incríveis. O Hélio e o Tony, lá em Indianápolis, com uma garra e um tesão incríveis. É claro que a última prova é de 500 do Tony, mas o Tony está na Estocar. Ok, não esteve nesse fim de semana. Quem estava era o Arthur Leiste. Mas são apenas alguns desses pilotos que eu hoje reputo como exemplos. Embora hoje a NASCAR não siga a premissa do passado, você tem muitos pilotos hoje na faixa, etária de 35, 40 anos. E mesmo o Kevin Harvick, que é um dos pilotos mais velhos do plantel, já fala em aposentadoria. Aliás, é a última temporada dele na Estocar estadunidense. Mas voltando a Tarumã, foi muito legal ver o Barrichello ganhar. E mais legal ainda o Thiago Camilo, que é um piloto que persegue o seu primeiro título. É conservar a liderança do campeonato, vencer com grande autoridade, depois de um revés na corrida do IMSA, Michelin Pilot Challenge em Laguna Seca. Chegar numa pista que é tradicional, rapidíssima. Tarumã, numa grande prova, Tarumã sempre proporcionando grandes espetáculos. Nunca decepciona. Em termos de emoção, de velocidade, Tarumã não decepciona. E ter a Estocar de volta é muito legal. Porém, evidentemente, que vem as críticas de alguma meia dúzia, de uma meia dúziazinha, que acha que a Estocar não é a categoria para andar no Tarumã. E que os acidentes do Lucas Foreste e do Barrichello, cada um em momentos distintos, o Dudu nos treinos e o Lucas durante a corrida, que mostram, ah, porque a categoria é grande demais para a pista, ou que a categoria não tem carros seguros, ela até tem. Não é uma culpa só da Stock. Eu acho que tem um pouco de cada. Primeiro lugar, eu acho que a Stock não deve prescindir de andar em pistas rápidas. Isso é uma crítica. Está aqui. Eu acho que a Vicar poderia absorver com o máximo respeito. Voltar a Tarumã é um passo na categoria. Mas tinha que fazer prova em Cascavel. Sair um pouco daquela coisa de só ter Goiânia, velocitar Interlagos. Por quê? Não temos Curitiba. Derrubaram para fazer condomínio. Acabou o Rio por conta daquela palhaçada. Primeiro Dupan, depois da Olimpíada. Está tudo elefante branco. Se alguém se incomodar com críticas sobre o fim de dois autódromos, que peça licença e saia. Eu sei que ninguém é obrigado a ouvir o que eu vou falar. Mas a comunidade automobilística foi conivente com a derrubada de Jacarepaguá e com a derrubada de Curitiba. Então ela não pode reclamar quando marca uma corrida no Tarumã e acontece o que acontece com o Lucas Floreste e com o Dudu Barrichello. Porque o automobilismo é um esporte de risco. Todos os pilotos têm que estar conscientes do risco. Porém, a gente também sabe que o Tarumã, pela sua característica e por onde foi construído, não tem mais para onde ir. O que podem fazer é tentar melhorar a segurança passiva. E isso eu acho que os responsáveis da pista têm tentado. Melhorar a estrutura que eu conheci é uma estrutura hoje precária para você abrigar em eventos grandes. Nem o Endurance corre mais no Tarumã. E seria a pista mais veloz para aquela categoria. Diversos carros andariam ali abaixo de um minuto. O recorde da pista, que eu acho que é da Fórmula 3, ou do próprio Endurance, seria quebrado fatalmente. São carros muito velozes. Mas a Stock, hoje comparada com a que era há 45 anos atrás, é claro que ela vai ser 20 segundos, 19 segundos mais rápida, pelas características dos carros. Era o Opala com pneu radial. Hoje são carros bolha com pneu slick. E houve também uma outra questão. Os furos de pneu dos Hankook. A Stock, até o ano passado, tinha uma fornecedora e entrou outra. E esses furos poderiam aumentar o risco de acidentes mais graves. Então é algo que também tem que ser conversado. Tem problemas aí de todos os lados. Primeiro, da pista, não pode mais sofrer tantas modificações por conta da característica do terreno onde foi erguida. O que você pode tentar, é como falei, é melhorar a segurança passiva. É colocar mais pilha de pneu, é colocar quadrails melhores, mais resistentes. E isso é um trabalho de quem mantém a pista do Tarumano. E melhorar a estrutura do autógrafo. Pontos pacíficos. Acho que até os gaúchos sabem disso. Então, que ninguém venha me criticar de lá do Sul. Ah, Rodrigo, você está falando isso por alguma razão? Não. Bom, eu estou sendo honesto no que eu estou falando. Os carros resistiram bem às pancadas porque mantiveram a integridade física dos pilotos. A integridade material é o de menos. Nesse momento, saber que o Forest está bem, que o Dudu está bem e os dois estão prontos para outra, é a melhor coisa. Mas também a Stock tem que ficar de olho nesses pneus aí. Por quê? Se for recorrente em outros traçados, aí é algo para ser conversado. Porque ela tem que oferecer uma segurança passiva decente. Para um piloto, de repente, meter o pé no freio, estoura o pneu e o carro vira um pombo sem asa e bater no quadrail. E outra coisa é termos mais autódromos. Eu gosto da ideia de ter Stock em Tarumã muito mais do que no Veloparque. Muito mais do que no Veloparque. O Veloparque é um... Desculpa. Mas não dá. Veloparque não dá. Com todo respeito, aquela pista não tem tecnicismo que defina. Tarumã separa os homens dos guri. Como eles falam lá no Rio Grande do Sul. E eu brinco assim, tá? Aí vão falar, ah, mas o Rodrigo está falando errado. Não. Deixa eu brincar, tá? A gente tem que desenhar para as pessoas entenderem que eu estou falando em tom de brincadeira. Que separa os homens dos guri. E Tarumã é desse tipo de pista que eu gosto. Desafia o piloto a buscar o seu limite. E eu que andei de carona no carro no Tarumã, eu sei do que eu estou falando. E é assombrosa a pista. É assombrosa. Você vem flat praticamente da saída da 9 até a cor do laço. E o coração quer sair pela boca. E é um soco nas costas a cada frenagem. Eu imagino que os pilotos passam em meia hora de prova. Doze horas, quando você anda no Tarumã nas provas de endurance. Ou qualquer outra corrida. Que é uma sensação única. Mas é uma pista diferente de todas que tem no Brasil. Porém, é preciso melhores pistas no Brasil. Ao mesmo tempo que eu defendo que a estoque tem que correr lá. Para que não seja alvo de críticas dos que acham que a estoque é categoria Nutella. Ela tem que ser raiz também. E pensar na sua gênese. E pensar na sua origem. E pensar no respeito que tem que ter pelo público gaúcho. Que é apaixonado por automobilismo. Tanto quanto o pessoal da fronteira. Do Uruguai e da Argentina. Eu acho até o gaúcho o público mais apaixonado por automobilismo do Brasil. Mais do que qualquer outro estado. Mas não pode ficar só nessa ciranda de Velocitar, Goiânia, São Paulo. Velocitar, Goiânia, São Paulo. E sobre São Paulo. Aguadem um vídeo. Para o canal. Que vai ser uma cacetada. Uma cacetada. Entre vagos. Uma cacetada. Porque de vez em quando a gente precisa dar umas porradas. Não é só. Fazer. Encheção de linguiça. Passar pano. Ou elogiar. Não. O dever do jornalista é. Elogiar quando tem que elogiar. Criticar quando tiver que criticar. Então nesse vídeo a gente está elogiando e criticando ao mesmo tempo. Se vocês perceberam. E o próximo dessa quarta-feira vai ser uma pancada. Porque não pode o automobilismo ser desprestigiado. A ponto de uma data ser transferida por causa de festinha. Não pode. Não pode. Então. Estou dando um pequeno spoiler do que a gente vai falar. Mas se preparem para o que vem por aí. Porque é chumbo grosso. É chumbo grosso. Está certo? E a gente tem que usar esse canal para apoiar o esporte. Nunca para desmerecer absolutamente ninguém. E é por isso que a gente fala. Que precisa de mais autódromos aqui. Que precisa de ter tarumã. Apesar das suas dificuldades. Dos seus problemas. Mas precisa de melhorias. E a Stock não pode prescindir de tarumã. Não pode prescindir de praças. Mas também não pode se sujeitar para o Veloparque. E a comunidade automobilística, repito. Foi omissar. Foi conivente com o fim do Rio de Janeiro e de Curitiba. E Brasília tem que continuar botando pressão para ter mais uma praça. Para ter essa pista. No calendário ainda esse ano. Porque senão nós vamos desacreditar da obra. E é chato a gente desacreditar. E é chato a gente desacreditar de novos projetos. A gente já ouviu tanta mentira. Deodoro, Canelinha, Taubaté e tantas outras bobagens. Que... Como é que a gente vai acreditar num automobilismo mais forte no futuro? Né? É muito difícil. Então, Loas ao autódromo de Tarumã. Loas a Estocar por ter voltado à pista raiz da sua primeira corrida. Loas a Thiago Camilo por sua grande vitória na primeira bateria. Por ter sido o homem do fim de semana e pela liderança do campeonato. E Loas principalmente a esse interminável. A esse inoxidável Rubens Gonçalves Barrichello. Que do alto dos seus 51 anos continua brilhando. Como sempre nas pistas do Brasil e do mundo. Olha, ainda gostaria de ver o Rubens de novo nas 24 horas do Le Mans, viu? Não é puxar a sardinha pra minha brasa do Endurance que eu amo de paixão. Mas acho que o Rubens teve só uma participação no Le Mans. Era pra ter tido muitas mais depois daquela em 2017. Tá certo, gente? Olha, não deixem de se inscrever no canal, tá? Curtem, compartilhem as notificações de conteúdo. Ativem aí no canal. Inscrevam-se. Façam parte do clube de membros. E principalmente comprem Le Mans e suas histórias no site da Gulliver Editora. Já parou a promoção. Acabou no último dia 19. Mas ela permanece a pré-venda até o próximo dia 11. Agora no valor de capa de R$ 79,90. E olha, você pode pagar em 12 vezes, hein, galera? Fique ligado aqui no recado. Tá certo, pessoal? Amanhã nós voltamos falando dessa pendenga aí do Endurance com a S-Fetures e o Autódromo de Interlagos. Lá vem cacetada! Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.